Olá pessoal, tudo bem? Quando o seu clarinete acontecer isso aqui, de quebrar, onde vai o encaixe da campana? Não é o encaixe do meio não, dá uma olhada aqui, essa é a parte que eu monto no meio. Mas vamos supor que quebrou essa parte, ó, tá vendo onde vai a campana? Então a clarinete vira o Brasil, olha o pedacinho que quebrou, é daqui, ó. Ó, tá vendo a parte quebrada? Vamos supor que você fosse colar, mas se você quer fazer um trabalho profissional, tá vendo aqui, ó, vou te mostrar. Esse daqui é um clarinete que tá sendo feito, vai ser feito, o mesmo processo que vai ser feito naquele, vai ser, é, 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 esse processo aqui, analise, ó. Essa bucha, ela vai, ela é feita de uma forma, de um material resistente, tá, e ela vai ser encaixada aqui, ó, dá uma olhada. Tá vendo? Ficou um trabalho profissional. Depois você vem com a campana, ninguém percebe que foi feito o serviço, dá uma olhada. A mesma coisa vai ser feita nesse aqui, ó. Quando estiver pronto, quando estiver pronto, eu vou estar mostrando pra vocês. E vou indicar o profissional pra fazer o vosso serviço. Maravilha? Muito obrigado, tchau, tchau.